Olá, divulgadores! Sejam todos bem-vindos! Eu sou Sidney Cantalense E eu sou Márcio Leandra Gente, no vídeo de hoje Nós vamos aqui ensinar vocês aí As melhores cantadas do mundo Já se interessou pelo vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Depois compartilha com todo mundo Música Música O final de ano está chegando E você não quer passar as festas aí Encalhado E nós vamos dar aquela docinha pra você Vamos tirar você do caritó Como diz aqui no Nordeste Gente, seguinte A gente encontrou aqui um site Que ele promete Mostrar pra gente as melhores cantadas Do mundo Certo? Então a gente vai dar uma olhada nele aqui No site meio-norte.com Tá? E a gente vai fazer essa brincadeira A gente vai mostrar essas cantadas pra vocês Se você é ruim de cantada Agora não tem mais desculpa, né? Já vai ficar afiadíssimo Ou afiada aí Pra dar aquela cantada babadeira do Kurtz É, já vai dar pra você chegar junto Se você é timbo Você treina em casa na frente do espelho Me dá um leite Não gostei E chega junto Primeiro o site tem o seguinte Dicas para conquistar na balada Aí tem saber se vestir Seja um cara popular Fique atento aos sinais Seja bem-humorado Fale sobre coisas interessantes E agora a gente vai A gente vai pra o que interessa, né? A gente vai pras melhores cantadas românticas E vai funcionar da seguinte forma Eu vou ler uma E Sidney vai ler outra E no final vai ter uma surpresinha Então assista esse vídeo até o final, tá? Vamos lá Estou preparadíssimo pra primeira cantada Que vai ler primeiro é tu, né? Eu Primeira cantada é o seguinte Que tudo na sua vida vive como seus olhos Seja maravilhoso como seu coração E linda como você E olha só Dá pra você treinar em casa Decorar Ver se na hora não fica nervoso E enrola tudo Agora chegou a hora da minha cantada Se toda vez que eu fechar os olhos Ganhasse um beijo seu Ficaria de olhos fechados eternamente Olha, já dá pra chegar junto com essa, tá? E é bem fácil decorar Não existe amor à primeira vista O que existe é a pessoa certa No momento certo Você por acaso estava lá Olha você chegando junto da pessoa e dizendo isso A pessoa vai ficar balançada, não vai não? Com certeza Muito Pelas ruas que passei E pessoas que encontrei Você foi uma daquelas que jamais esquecerei Olha Pelas ruas que passei E pelas pessoas que já passei Você foi aquela O povo é viativo, viu? Vamos lá Demais É impossível uma pessoa se sentir completa E insegura quando está sozinha Que tal você ser minha outra metade? Olha Já é uma boa pedida, né, gente? Deixa eu ver É aqui Preciso voltar a estudar mitologia grega Porque Preciso estudar Preciso voltar a estudar mitologia grega Porque essa deusa eu não conheci ainda Eita Olha só E mais uma Para você se aproximar da pessoa e jogar essa, né? Tá aí que cola, né? Sonhei que o gelo queimava Sonhei que o fogo gelava De tanto sonhar sonhos impossíveis Sonhei que você me amava Olha Nossa, gente Bem poeta Vamos de mais um aqui, gente Adoraria me dar um presente Mas Esqueci como se embrulha Um beijo Alguma dica? A gente dá pra você Você que tá com vontade De pedir aquele beijo, né? Você já disse Essa daqui Pra você Se eu me afogar Na tua beleza Tenho direito A respiração Boca a boca Eita Esse povo é criativo, viu? Pense no povo criativo Essa daqui Você já chega interagindo Junto da pessoa, né? Do crush aí Que você quer Que horas são? Por quê? Achei que você tinha um tv Para achar o amor de sua vida Não, gente Essa não vai colar, não Esse povo inventa cada um, viu? Olha Mais um aqui Vamos lá Eu só vim a este lugar Porque eu tenho certeza Que ia encontrar você Eita Como você conversa Fazer isso Para uma pessoa Que você nunca viu Só se for uma pessoa Que você já tem um crush Nela, né? Por isso, tem O momento não é tudo Mas você é tudo No momento E essas foram As melhores cantadas romances Será? O que vocês acharam? Olha só Se essas cantadas aí Já ajudou você E a gente já merece Esse like, né? Para você chegar junto aí Da menina Ou do menino Que você gosta Já, ó Deixe esse like aí Para a gente Babadeira Agora vamos descer a ladeira aqui Vamos para as melhores cantadas Engraçadas, não é? Gente, essas cantadas Engraçadas Engraçadas Tem que ter cuidado Na hora dessas cantadas Porque você Ao invés de conquistar a pessoa Ela pode cair na risada E ficar rindo a sua cara Aí você já chega assim Me chama de uma ranha Que eu faço você subir Pelas paredes Meu, pelo amor de Deus Olha essa, gente Seu pai fabrica letras grandes Não, por quê? Pois você é um tesão É um T maiúsculo Esse povo é uma onda, viu? Ontem sonhei que eu ia te beijar Só que bem na hora eu acordei Quer continuar o sonho? A menina diz não Pode ser o menino também, né? E aí, gata? Está faltando o que para a gente ficar? Uma atitude minha ou um sorriso seu? Se a pessoa disser nem um dos dois Aí a pessoa se manca, né? E sai Vai embora Nunca mais Quer saber aquela pessoa Aí a pessoa diz Uma atitude minha Pega outra filibreja Pois é Sua mãe é costureira? Não, por quê? Porque você está na medida certa Me aperta, me cheira Me chama de bombejú De cada um, viu? Você está sentindo esse cheiro de tinta? Não, por quê? Porque está pintando o clima no ar Olha, gente Você está sentindo Um cheiro de tinta Tem até que interpretar A cantada? Não, por quê? Está pintando um clima no ar Você chega assim no balcão Na balada Você bota a mão lá no balcão Olha assim Para o gato Ou para a gata Diz assim Vou te dar um beijo, tá? Se você não gostar Você me devolve Já devolvi, né? Tem colher aí Porque hoje estão dando sopa Olha A pessoa já chega com uma vasilha De sopa Pensando que vai dar uma sopa, né? O que você está bebendo? Ice Ice, eu te pego Se tudo que é bom dura pouco Você já devia ter morrido há muito tempo Gente, eu não entendi Essa foi uma cantada Foi uma praga Eu acho que essa foi mais uma praga Do que uma cantada Essa foi péssima É Você é tão linda Mas tão linda Que eu queria ser mesmo Para poder te ver duas vezes É só tomar um boroque Vai ser uma, né? Várias, né? Você é igual ao hino nacional Grande e difícil de cantar Nossa É só decorar Não sou dono da Tim Mas meu amor por você É sem frontera Eita Arrasou, não foi gente Essa foi a piada da Tim Já tentei que patrocinar esse vídeo Você é sempre assim Ou está fantasiada de gostosa? Essa já é bem ousada, né? Pois é Se for daquela Se for daquele povo Que dá uma de santa Chegar para uma cantada dessa Essas cantadas Tem que ser um Povo casco surto Tem que ter coragem Essas aqui Mais engraçadinhas, né? Porque você chegar para uma menina E dizer Se você fosse um hambúrguer Se chamaria X-Princesa Eita Parece que você leva ali um X-Tapa na cara Pois é Nossa Terminou com essa cantada aí Do X-Burgo Que me deu até fome Então tem que ter um X-Burgo Bem gostoso Maravilhoso Agora vem a parte melhor Do fim É Como a gente falou Para você ficar até o final Agora vem a parte E a gente vai fazer o seguinte Sidney vai ter que me dar Três cantadas Tá? E eu vou ter que dar Três cantadas nele Vamos ver quem vai se sair melhor Tá? E você também pode pegar Como diga Além daquelas lá Tem as nossas, né? Com certeza Vamos começar por mim Seu pai é açougueiro Não, por quê? Porque você parece um fleminhão Eita Minha Vai que eu estou pensando em outra Seria isso que tu ia dizer Para mim Se tu não me conversasse no canto Lógico Você é um fleminhão É carne de primeira Tá? Nossa Se eu visse você passando Na chuva Você é mais gostosinha Eita Nossa Essa cantada Foi de conotação sexual Foi direta Foi direta Seu pai Seu pai é dono padaria Eu saiba não Porque você daria Um belo pão Acabou o vídeo Essas piadas Não é uma piada Mas viram Essas cantadas Viram praticamente uma piada Caiu quando você doeu Não Não doeu Parabéns É doeu quando você caiu Não doeu quando você caiu Não Porque você é um anjo Ai que lindo Você sabe voar Não Porque você me dá asa Na minha imaginação Não doeu quando você caiu Essas cantadas A gente tava Pô me pô louco Atua agora Falta um outro E gente Pra encerrar Vamos pra melhor cantada De todas Porque é assim que você conquista Uma pessoa Tipo assim Tô passando na rua Nesse sentido Tá lá na rua Aí eu chego Você viu a cor da minha vida Não Eu encotei É você Ai que lindo Tá vendo que Assim que você conquista Uma pessoa Então gente Esse foi o nosso vídeo De hoje Ajudando você A ir nesse final de ano Não ficar encalhado Porque esse monte de candidato Com certeza Uma vai ajudar você Vai dar frente Do espelho E treina Muito Tem umas bem fáceis Dá pra você Decorar assim Bem rapidinho E se você tiver uma irmã Você vai treinar com ela Ela vai rir muito Da sua cara Mas você vai conseguir Decorar texto Com certeza As melhores tentadas No mundo Não sei se são As melhores tentadas Mesmo Comenta aí O que você achou Se você tem Uma melhor do que essas Se inscreve no canal Deixa aquele like Depois compartilha Com todo mundo E até o nosso próximo vídeo Tchau